E aí, pessoal, tudo bem? André Boni, mais um vídeo aqui pra você no meu canal de finanças e investimentos. Vamos falar sobre educação financeira. André, seu canal é de investimentos? Não, meu canal é de educação, é diferente, tá? Então aqui a ideia é trazer conteúdo pra você que isso te sirva de utilidade prática pro seu dia a dia nas suas finanças. Hoje o assunto é diversificação de investimentos, a melhor estratégia. Bom, pessoal, por que a diversificação é importante? Porque a diversificação tem a ver com planejamento de investimento. Quando você diversifica investimentos, a primeira sensação que todo mundo tem com essa ideia é se eu diversificar, eu diminuo meu risco. E essa sensação não está nada errada, é perfeitamente possível. Mas então como é que eu vou fazer pra diversificar? Eu vou sair comprando um monte de produto diferente, eu entro numa corretora, vejo 30 produtos, você sai comprando todos, ah, mil desses, dois mil desses, cinco mil desses, dez mil desses, é assim que eu faço? Não, lógico que não, não é assim que você vai fazer. Primeiro você tem que entender o quê? Qual é o seu perfil de investidor? Lembra que eu falei de perfil de investidor alguns quadros atrás, alguns vídeos atrás? Então, você tem que entender o seu perfil e os seus objetivos, porque os produtos, cada tipo de produto serve pra determinados objetivos. Então você não vai escolher, por exemplo, um remédio que sirva pra dor de cabeça pra de repente curar uma outra coisa que você sente. Não, cada remédio tem a sua finalidade. Então da mesma forma, investimento, cada investimento atende um conjunto de objetivos ali e é importante você saber essas coisas e entender esse link bem. Então, quando a gente fala dessa diversificação, a primeira coisa que a gente fala é dessa questão de risco, mas a diversificação também serve para melhorar a rentabilidade. Tem gente que pensa que é só pra diminuir o risco, não, mas é também pra melhorar a rentabilidade. E aí eu vou falar nisso já já. Bom, então a questão do perfil, recapitulando, né? Vamos lá, recapitulando a questão do perfil, que a gente já falou. O perfil pode ser conservador, moderado ou agressivo, os três principais tipos de perfil, sendo que o primeiro quer ganhar sempre e não liga de ganhar pouco, mas não quer perder de jeito nenhum, né? O moderado aceita que possa às vezes ganhar mais ou um pouco menos, mas tudo bem. E o agressivo, esse cara, ele sabe que ele pode perder dinheiro, mas ele vai nessa porque ele tá em busca de uma rentabilidade ainda mais acelerada. E se esse for o seu perfil, beleza, tudo bem. O importante é você investir de acordo com o seu perfil pra não se sentir desconfortável, beleza? Então, tem uma coisa da diversificação que confunde muita gente, né? Como eu falei agora há pouco, eu falei, pô, então vou pegar aqui a diversificação e vou comprar um monte de produto diferente. Não, isso não faz uma diversificação. A primeira coisa que compõe a diversificação é o seguinte, é você investir em ativos variados, né? Em tipos de investimentos variados. Ah, então, André, eu posso pegar aqui e investir três fundos diferentes. Depende, porque sim, tudo bem, são produtos diferentes. Só que a diversificação também precisa contemplar uma estratégia diferente do produto, uma liquidez diferente do produto e risco diferente do produto. O que é isso que você tá falando? Você tá maluco, ficou louco? Não, é o seguinte, se você tem três produtos diferentes, mas eles três fazem a mesma coisa e atendem ao mesmo objetivo, então tudo bem, você está diversificado quando você fala em produtos, mas você não está diversificado em estratégia, nem liquidez, nem risco. Então a diversificação pode ser uma diversificação de liquidez. Como assim? Ah, eu posso pegar uma parte do patrimônio e quero que ela fique 100% disponível pra eu usar quando eu quiser. E posso pegar uma outra parte do patrimônio e dizer assim, essa parte do patrimônio aqui, ela vai ficar travada, ela, eu não vou resgatar, eu abro mão de resgatar, eu só quero ela daqui dois anos ou três anos. Então você vai ter um produto que é até similar àquele outro, porém que ele te trava na liquidez, então você tá diversificando por liquidez. Uma diferença de diversificação por risco é quando você tem, por exemplo, um CDB, um produto de renda fixa, e uma ação. Aqui são produtos com estratégias diferentes e riscos diferentes. Um sempre vai ser positivo e o outro pode dar positivo, negativo, subir, descer, de acordo com fatores específicos dele aqui, tá? Então essa é uma diversificação por risco. E a diversificação por estratégia, por exemplo, você pode ter dois produtos de renda fixa e eles terem estratégias diferentes. Por exemplo, um CDB pré-fixado, ou um CDB pós-fixado CDI, ou um CDB atrelado à inflação, assim como no Tesouro. Você pode ter o Tesouro Selic, que acompanha a Selic Over, você pode ter o Tesouro pré-fixado e você pode ter o Tesouro IPCA. Estratégias diferentes para os mesmos títulos de renda fixa, né? Só com características diferentes ali. E isso também tem a ver com risco. Essas estratégias diferentes resultam em riscos diferentes. Então, a diversificação pode te permitir, para a gente concluir esse assunto e entender bem, que a diversificação, ela pode te permitir ganhar mais dinheiro também. Então ela reduz o seu risco, mas te permite ganhar mais dinheiro nos seus investimentos, porque se você trabalha um pouco a liquidez, por exemplo, você consegue taxas melhores. Se você tem um capital mais longo, você pode vislumbrar produtos com maior risco que tendem a entregar um resultado melhor em longo prazo. Então a diversificação não é apenas para diminuir risco, é, mas é também para te ajudar a melhorar a rentabilidade se você fizer um planejamento adequado. Então, não colocar os ovos na cesta é a conclusão básica de uma boa estratégia de investimentos. Mas diversificar não é simplesmente comprar produtos aleatórios. É você diversificar em liquidez, em estratégias e em riscos diferentes. Beleza? E aí, o que você acha de diversificação? O que você pensa de diversificação na sua carteira de investimentos? A sua carteira de investimentos é diversificada? Como você diversifica? Coloque isso aí para a gente, vamos debater esse assunto aí, colocar na área de comentários, para a gente poder ter os casos reais aí e aprender, continuar aprendendo, não apenas na hora que você está assistindo o vídeo, beleza? Então, um grande abraço, obrigado mais uma vez por você estar aqui no nosso canal. Se inscreva aqui, marque o sininho para receber as notificações das novas publicações e entre lá no blogdevalor.com.br, cadastre o seu e-mail que eu vou mandar para você diretamente dicas de investimento, além de te convidar para os eventos ao vivo que a gente faz de vez em quando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.